Bem-vindo ao canal Universo Paralelo e volte sempre ao canal da ufologia. Hoje no canal iremos falar sobre os Júpiteres Quentes, que seriam esses exoplanetas que são grandiosos como Júpiter, mas que estão muito próximos de sua estrela e dão uma volta na estrela de maneira bem rápida com relação ao nosso Júpiter aqui na Terra. Então a gente sabe que esses Júpiteres Quentes estão em regiões que retiram a atmosfera do próprio planeta. Na realidade o que acontece é que o planeta se forma ou próximo da estrela ou então com o tempo do disco de acreção, quando ele é formado, depois de algum tempo ele pode ser jogado para próximo da estrela e se tornar um Júpiter quente. Mais ou menos a massa do nosso planeta é Júpiter, são planetas de grande massa e a estrela faz uma grande força de maré em cima do planeta. E o que ocorre? O planeta lá, que geralmente são gasosos, começam a perder sua atmosfera e tem com isso uma órbita instável. Então o Júpiter quente não recebe este nome à toa. A gente sabe fisicamente que o rei do nosso sistema solar é o planeta Júpiter e como este existem outros por aí espalhados em vários sistemas solares. Então as atmosferas dos planetas quentes são acrescidas a altas temperaturas que chegam a milhares de graus devido ao longo travamento gravitacional do planeta. As atmosferas do planeta são extremas e bastante exóticas devido a essa proximidade com o seu Sol. A gente pode falar aqui do Júpiter quente famoso, que foi um dos primeiros a ser descoberto, que foi o 51 Pegasus B, que foi o planeta descoberto em 1995 pelos astronômicos Maior Didier, lá da Universidade de Genebra. A gente vê, e pelo estudo que eles fizeram desse planeta, ele está mais ou menos a 50 anos-luz de distância aqui da Terra, próximo lá da constelação de Pegasus. Então a atmosfera desses planetas, elas são evaporadas, né? E a estrela vai tirando a atmosfera com o tempo, e chega um momento que o planeta perde totalmente a atmosfera. E a gente verificando esse acontecimento, a gente chega à conclusão de que a possibilidade de haver vida no planeta é muito pequena, por conta desse fenômeno que ocorre. Você tem uma radiação estelar muito intensa também, né? Há altas temperaturas no planeta e, ocasionante, uma estrela pode emitir um flere mortal, que poderá evaporar totalmente, por completo, o exoplaneta. Então, é uma região instável, onde ele se localiza, e praticamente sem possibilidade de vida. Então estaremos aqui sempre no canal Universo Paralelo, a mostrar a descoberta desses exoplanetas. Sejam bem-vindos e até o próximo vídeo.